Segunda parte, capítulo 3 Lutas e humilhações A jornada até Damasco se faz sem incidentes Em sua nova soledade, o moço tarcense reconhece que forças invisíveis Proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações É que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado Com o propósito de segui-lo espiritualmente Renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho Com um júbilo indefinível, abraça o velho Ananias Pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais E no segundo sábado de sua permanência na cidade Busca a sinagoga Onde, terminada a leitura E a exposições regulamentares Galga a tribuna dos mestres de Israel Ninguém reconhece o Rabino de Tarso Na sua túnica rafada Na epiderme tostada de sol No rosto descarnado No brilho mais vivo dos olhos profundos Começa a falar Buscando interessar a numerosa assistência Tocando primeiro no caráter sagrado da lei de Moisés Detendo-se apaixonado Nas promessas maravilhosas e sábias Diz a Isaías Mas quando Começa a falar do Messias Nazareno Comparando sua vida Seus feitos e ensinos Com os textos que o anunciavam A assembleia rompe Em furiosa gritaria É ele O traidor Pedra ao blasfemo É o bandido Da seita do caminho O arque sinagogo Lhe dá ordem de prisão Mas e o mandado? E não puderam prendê-lo de imediato Porque haviam Arquivado o documento O que levaria horas Para ser encontrado E assim Saulo caminha resoluto Para a porta de saída Enquanto O olhar assombrado da assembleia Lhe acompanha o vulto Agora Busca Ananias Mas não é prudente Ficar ali Ananias o aconselha então A buscar a casa da lavadeira Ao que Saulo atende Sem hesitar E daí a três horas Como havia previsto Ananias As autoridades Batem a sua porta E ele É interpelado E não apresentando Resposta concisa É preso Incomunicável Por vinte e quatro horas Sendo-lhe aplicadas Vinte bastonadas O que lhe deixam O rosto e as mãos Gravemente feridos Contudo Quando em liberdade A noitinha Vai em busca dos amigos E expõe a Saulo Um plano Não era prudente Ficar ali Alçaria Com a ajuda de amigos O moço tarcense Em grande cesto E depois Com insignificantes movimentos Ele poderia descer Do outro lado Em condições De encetar a viagem Para Jerusalém Conforme pretendia E assim Se fez E aos primeiros Raios do sol Saulo Vai longe Levando Algumas provisões A jornada É a saspenosa Para constantemente Para descansar Recebendo A caridade alheia Viaja a pé Atravessa As extensas Regiões da Galileia Visita Nazaré Sempre se inteirando Sobre os fatos Referentes A vida de Jesus Para coordená-los Com maior sequência Em Carfarnaum Sem revelar-se Busca Levi Que o recebe De boa vontade Em Dalmanuta Conhece Maria Madalena E daí a dias Depois de repousar Em Nazaré Eilo as portas Da cidade santa Dos israelitas Estenuado De fadiga Das caminhadas Penosas Das noites De vigília Cujos sofrimentos Muita vez Lhe pareciam Sem fim Em Jerusalém Todavia Aguardavam-no Outras Surpresas Não menos Dolorosas Seu antigo amigo Alexandre Não o compreende Dalila Já não morava Mais ali Sua mãe Falecera Os amigos Suportavam Por sua causa A ironia Do povo Faminto E sedento Então Bate a porta Da casa do caminho E não é recebido Os apóstolos Não acreditavam Em sua palavra Simão Pedro Então Reúne Com os demais Companheiros Para discutir A situação E decidem Que Barnabé Iria procurar Saulo Para medir A sinceridade E a verdade De sua conversão E convencido Desta realidade Conduz Saulo A casa do caminho Onde é recebido Por Simão Pedro E Timon Que os aguardavam Sendo que Tiago Receioso Ainda O observa De longe Constrangido E tímido Saulo fala De sua visão De Jesus De seus sonhos E projetos Em torno Do evangelho Porém Está abatido As mãos tremem E parece Febril Sendo então Conduzido A leito simples E assiado E entrando Em convalescença É aconselhado Por Simão Pedro A deixar De Jerusalém E Saulo Se decide Ir a Tarso E em Atingindo agora O cenário Da infância Sente-se Extremamente Comovido Com as mínimas Recordações E batendo A porta Do lar Paterno Guarda silêncio E ao fim De longa espera O genitor Vem recebê-lo E espantado Pois que Reconhecera O filho De pronto Diz Com voz Enérgica Procurando Dominar A emoção Será possível Que os olhos Me enganem E em tom De censura Interroga Será Que estás Mesmo Curado E dirigindo-se Ambos Ao interior O diálogo Que se estabelece Daí por diante É por demais Penoso Para Saulo O velho Pai Isaac Está doente E ao quebrado Grande É o seu Sofrimento Moral Era um ingrato Não lhe doeria O abandono E a vergonha Que fez passar A sua família É assim Que aquele Velho pai Era retribuído De todo o sacrifício Que fizera Por ele E Saulo Suplica Meu pai Por piedade Acolhei-me Estendei-me Vossas mãos Ao que o velho pai Lhe responde Com austeridade Não estiveste doente? O que significa então A triste comédia De Damasco? Ao que Saulo Responde Resignado Pai O episódio De Damasco Não foi ilusão Jesus Reformou A minha vida O velho Isaac Está intransigente Para ele Saulo Está abandonando A família As tradições Veneráveis Para seguir Um carpinteiro Desconhecido Ao que Saulo Retruca O Cristo É o salvador Prometido E o velho Se cobrindo De mais intensa Cólera Ou desafia Teria de escolher Entre ele O pai Ou Desprezível Carpinteiro E a resposta De Saulo É Meu pai Ambos Precisamos De Jesus Para Saulo O lar Era sua esperança Derradeira E contempla O pai Em atitude Dolorosa Dizendo Falta-me tudo Meu pai Estou cansado E doente Não tenho Dinheiro Algum Necessito Da piedade Alheia E o velho Inflexível Lhe responde Tua escolha Está feita Nada tens A fazer Nesta casa E Saulo Abandona o lar Sob imensa dor E quando não der Ainda muitos passos Um antigo servidor Vem ao seu encalço Lhe entregando Farta bolsa De dinheiro Naquele momento O orgulho Tenta Falar mais alto Mas Refletindo Saulo diz Sinécio Conte a meu pai O contentamento Que me causou Com a sua carinhosa Oferta E diga-lhe Que rogo a Deus Que o ajude E seguindo O curso incerto De sua nova Situação Vê na atitude Paterna O reflexo Dos antigos Hábitos Do judaísmo Como pai Isaac Não queria parecer Ingrato E inflexível Procurando Ampará-lo Mas como fariseu Nunca Lhe suportaria A renovação Das ideias Agora Saulo sente Imensa sede De meditação E silêncio E em copiosas Lágrimas Já junto A natureza Acomoda-se Como pode Junto A pedras Agrestes Breve Em doce Quietude Sente Que o sono Começa A empolgá-lo Sua vítima Sensação De repouso Proporciona-lhe Grande alívio Estaria dormindo Tinha a impressão De haver penetrado Uma região De sonhos Deliciosos Aos seus ouvidos Toam Harmonias Suaves Devia Com certeza Ter penetrado Um reino Maravilhoso Porquanto Os portentos Espirituais Que se Panteteavam A seus olhos Excediam Todo o entendimento Isso mais tarde Será narrado Na segunda epístola Aos Coríntios Capítulo 12 Versículos de 2 a 4 E mal havia Despertado Do deslumbramento Da paisagem Quando vê Estevão E Abigail Seu pranto É convulsivo Abigail Lhe dá Várias Admoestações E Estevão Lhe diz Não te detenhas Nos teus erros Esquece o passado Só Jesus É puro Agora Quando já As despedidas Abigail Lhe traz As derradeiras Considerações Saulo Ama Trabalha Espera Perdoa E para Saulo agora Por mais duras Que sejam As experiências Humanas Tudo assumiria Nova feição De harmonia E belezas Eternas E quando desperta Já é manhã alta Ergue-se Mais encorajado Do que nunca O que faria Agora E depois de muito Refletir Se decide Por adquirir Um tear Seria o recomeço Da luta E Emmanuel Termina Este capítulo Narrando Dentro em pouco Era reconhecido Pelos conterrâneos Como humilde Tateceiro A notícia Teve Desagradável Repercussão No lar antigo Motivando A mudança Do velho Isaaque Que após Deserdá-lo Ostensivamente Transferiu-se Para uma De suas Propriedades À margem Do Eufrates Onde esperou A morte Junto de uma Filha Incapaz De compreender O primogênito Muito amado Assim Durante Três anos O solitário Tecelão Das vizinhanças Do Tauro Exemplificou A humildade E o trabalho Esperando Devotadamente Que Jesus O convocasse Ao testemunho Do Tauro Do Tauro